Com eficácia comprovada já na primeira lavagem, Amplex Anticaspa Resistente é destinado ao tratamento daquele tipo de caspa mais grave, que por mais que você trate, não vai embora nunca. Amplex Anticaspa Resistente produz efeitos anti-irritantes, anti-descamativos, anti-vermelhidão, anti-caspa intensivo e tudo isso sem ressecar os fios, deixando os cabelos perfumados, brilhantes, com volume e ainda com controle da oleosidade. Após 7 dias de uso, segundo os estudos científicos, a caspa é totalmente eliminada. Assim como todos os produtos Adatina, não é testado em animais e também não possui parabenos.